É isso aí, estamos aqui com Rita Souza, chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral de Salvador, que ela vai falar um pouco, vai dar as orientações básicas para o eleitor no dia da votação. Rita, neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, o horário de votação foi ampliado em uma hora, certo? Das 7 da manhã às 5 da tarde. E as três primeiras horas, elas serão preferenciais. Então, quem são os eleitores que poderão votar nesse horário prioritário? Bom, nesse horário de 7 às 10, poderão votar os eleitores maiores de 60, eleitores que têm deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas que estejam no grupo de risco para a Covid-19, pessoas com transtorno do espectro autista e seus acompanhantes. Mas o horário é preferencial, não é exclusivo. Outras pessoas que compareçam nesse horário também votarão, aguardarão em outra fila e também poderão votar. Então, neste caso, se um outro eleitor, até o acompanhante desse pessoal de risco, se chegar nesse horário, ele não será impedido de votar, né? Não, de forma alguma. Ele vai aguardar em outra fila e também vai votar. E essas pessoas que têm preferência, que têm prioridade, serão acompanhadas de coordenadores de acesso à unidade. Então, no local vai ter uma pessoa que vai assessorá-la, que vai acompanhá-la até o local para auxiliá-la, se ela precisar. Certo. Então, agora vamos falar dos documentos de identificação, que geralmente sempre gera dúvida no eleitor. Então, quais os documentos que são obrigatórios e que deverão ser apresentados no dia da votação? Bom, documento oficial com foto, né? O e-título, que é um documento completo, se ele tiver foto, o eleitor poderá levar, apresentar o celular para o mesário e não precisará apresentar o outro documento oficial, se o e-título não tiver foto, ressaltando. Ele poderá também levar passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, qualquer documento oficial com foto. Certo. 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 Identidade social, qualquer documento que tenha foto. Então, para deixar claro, certidão de nascimento ou de tratamento não valem como prova. Não. Inclusive, o e-título, se não tiver foto, ele tem que apresentar um outro documento oficial com foto. Certo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, né, sobre o e-título. E, uma pergunta, por que levar o título se não é preciso apresentar, né? Muita gente tem essa dúvida. E por que esse documento é tão importante, né, o título, na hora da votação? Muito boa pergunta. Porque o título, ele contém a informação da sessão eleitoral. Então, é muito importante que o eleitor saiba qual sessão ele vota. Certo? Porque algumas sessões foram remanejadas. Então, o eleitor chegando ao local de votação, sabendo a sessão eleitoral dele, vai ficar mais fácil ele saber se aquela sessão mudou, se ele foi para outra sessão. Então, vai ficar mais fácil obter essa informação se ele tiver com o título na mão. Seja o título de papel, seja o título digital, o e-título. Certo. Então, vale lembrar que o e-título, que é o título digital, na verdade, funciona como título mesmo, né? Só em substituição ao título impresso. O e-título também serve para olhar o local de votação, a sessão, né? Sim. O eleitor também tem acesso à certidão, digitação. Ele vai poder, inclusive, justificar o voto, se ele estiver fora do domicílio eleitoral, através do e-título. O e-título está um documento muito completo, né? O eleitor deve baixar no seu aparelho celular e ter sempre à mão o seu título digital. Então, vamos agora para o outro tema importante, que é o nome social. Em 2018, a Justiça Eleitoral, ela regulamentou a inserção do nome social no cadastro eleitoral. Aqui na Bahia, são 549 eleitores que garantiram esse direito. Então, assim, explica para a gente como é que vai ser essa identificação do eleitor na hora do voto. Sim. Essa identidade social também é um dos documentos de identificação. E o nome do eleitor já estará em ordem alfabética do caderno de votação. Então, vai ser fácil a identificação na hora da votação. Certo. Sem nenhuma complicação, né? Vamos agora, então, para a justificativa de ausência, que também é muito importante, gera muita dúvida no eleitor. Então, assim, na impossibilidade de o eleitor não comparecer às urnas no dia do pleito, como é que ele deve proceder? Bom, não comparecendo no dia do pleito, se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, vamos dar um exemplo aqui, ele mora em Nova de Freitas, volta em Nova de Freitas, mas está em Salvador. Nesse caso, ele poderá justificar pelo próprio e-título, que é o e-título vai saber que ele está fora do domicílio eleitoral. Ele vai poder justificar no próprio dia da votação. Caso ele esteja em Salvador, vote em Salvador e não possa comparecer ao seu local de votação, ele terá 60 dias após o primeiro turno e 60 após o segundo, caso haja o segundo turno. Ele vai poder justificar através do sistema Justifica, no site do TVR, lá ele vai colocar as informações e vai ter o espaço para colocar um documento justificando sua ausência, um atestado médico, ou em caso de viagem, um comprovante de viagem, etc. E essa justificativa vai direto para o partório eleitoral dele. Certo. Então, assim, não são todos os casos que a justificativa é acertada, né? Por exemplo, se o eleitor estiver aqui em Salvador, que é dentro do seu domicílio eleitoral e vota aqui, mas ele não comparecer porque está com medo do vírus, ele também poderá justificar? Se não poderá, tem alguma punição nesse caso? Interessante essa pergunta. Nesse caso, ele não poderá justificar no dia. Ele deve aguardar, procurar o partório eleitoral depois e justificar a ausência. Aí é necessário comprovar sim. Se ele estiver doente, ele tem que levar ao Estado. Como eu falei, procurar a justiça eleitoral de preferência através do sistema Justifica, para não precisar ir pessoalmente ao partório. Esse sistema Justifica fica no site da Justiça Eleitoral, não é isso? Isso. Certo. E qual é o prazo? Eu queria que você reforçasse o prazo da justificativa, certo? 60 dias após o primeiro turno e 60 dias após o segundo, caso haja o segundo turno. Certo. E só mais uma vez, justificar pelo sistema Justifica no site do TRE ou pelo título, correto? Correto. Pelo título, no dia da votação, por exemplo. Muito obrigada, Rita, pela sua participação. E agora de volta com vocês. E agora de volta com vocês.